Latoya Jackson é a quinta dos novos filhos de Joseph e Caterine Jackson. Ao crescer, Latoya era uma pessoa caseira e tímida. Depois que sua mãe se tornou membro de Testemunha de Jeová em 1965, Latoya junto com seu irmão Michael seguiu a religião. Muitas pessoas podem acabar não lembrando dela como cantora, até porque ela não fez tanto sucesso como o resto de sua família. Antes de começar esse vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Eu sou a Billie Jean e você está no canal A Tal da Billie Jean. Latoya Jackson é a quinta dos novos filhos de Joseph e Caterine Jackson. Ao crescer, Latoya era uma pessoa caseira e tímida. Depois que sua mãe se tornou membro de Testemunha de Jeová em 1965, Latoya junto com seu irmão Michael seguiu a religião. Ela gastou boa parte do seu tempo ao lado de sua mãe, pregando em porta em porta, batendo em todas as portas de Los Angeles, espalhando a palavra do Senhor. Latoya Yvonne Jackson, nascida no dia 29 de maio de 1956, Atualmente com 66 anos, nasceu em Gary, Indiana, nos Estados Unidos. Em 1976 e 77, Latoya e suas irmãs Rebby e Janet apareceram em todos os 12 episódios de The Jacksons, um programa de variedades na CBS. Junto com seus irmãos Latoya e suas irmãs cantavam e dançavam. Em 1978, durante as filmagens do filme de seu irmão Michael Jackson, chamado de The Wiz, Latoya viajou com ele para Nova York e compartilharam um apartamento. Era a primeira vez que eles viviam em outro lugar como adultos. Rebby, Latoya e Janet formaram um grupo musical de curta duração. No entanto, elas nunca cantaram ao vivo e logo se separaram devido diferenças criativas. Como consequência, nenhum material relacionado foi já lançado pelo trio. No ano seguinte, ela começou a trabalhar no seu primeiro álbum solo. Em 1980, Latoya lançou seu primeiro álbum, autotitulado, a fim de se diferenciar dos seus irmãos famosos The Jacksons. Latoya queria apenas ser um primeiro nome no álbum. Seu segundo single, chamado de Nighttime Lover, foi produzido pelo irmão mais novo, Michael Jackson. Por sua vez, ela deu o grito de abertura do hit dos anos 80 de seu irmão, Displace Hotel. Bem como ajudou no back vocal da música de Michael, P.Y.T. Petite Young Tink. Não sei pronunciar essa música. Dane-se, tô nem aí. Em 1982, Latoya lançou seu segundo álbum e, em 1984, lançou seu clamado álbum Earth Don't Liar. Em 1987, Jack Gordon foi contratado para ser empresário de Latoya, no lugar de seu pai, Joseph Jackson. Mais tarde, ele assumiu a sua gestão completamente. Katherine Jackson acreditava que Gordon distanciou Latoya de sua família, para que pudesse tornar-se a influência predominante em sua vida. Em março de 1989, Latoya saiu de topless na revista Playboy. Ela viu a situação como uma declaração de independência, de sua educação conservadora. Na sua época de lançamento, vendeu mais de 8 milhões de cópias. Ela posou novamente na Playboy em 1991, para promover sua autobiografia. Mais tarde, foi revelado que Latoya inicialmente se recusou, mas Gordon batia nela. Em 5 de setembro de 1989, após o show de nevada, Latoya casou-se à força com Gordon, dizendo que era para sua própria proteção e contra o sequestro de sua família. Eu ia ouvir essas coisas. Eu ia ouvir essas coisas. Por que você faz isso para mim? Eu me desculpe. Latoya afirma que tentou correr para fora da capela três vezes. Mas o guarda-costa, Antônio Rossi, a agarrou. Latoya disse à revista Ebony que o seu casamento foi restritamente apenas no nome, e nunca foi consumado. Em dezembro de 1993, Gordon organizou às pressas uma conferência de imprensa na Tel Aviv, onde Latoya leu um comunicado afirmando as elegações de abuso sexual contra seu irmão mais novo, Michael Jackson, e que poderia ser verdade. que na época causou um alvoroso em cima de Michael Jackson. Eu tenho que dizer que isso é muito difícil para mim, que Michael é meu irmão, eu o amo um grande grande, mas eu não posso e não ser um colaborador silencioso de seus crimes contra pequenos, inocentes. Latoya alega que só acusou Michael Jackson disso porque foi ameaçada por Gordon, que Gordon disse que iria matar Michael e sua irmã Janet. Em 1996, Gordon tentou forçá-la a dançar num clube de strips em Graveland, O'Hill. Ela se recusou a fazê-lo, e em troca foi vaiada por uma multidão predominante masculina. Após isso, Latoya ligou para seu irmão Randy, que voou rapidamente para ir buscá-la. Depois disso, Latoya denunciou o seu ex-marido por violência doméstica. Mas aquela ali não foi a única vez que Latoya saiu a público para diflamar seu irmão. Ela já saiu umas duas, três, quatro vezes para falar. Mas como a própria diz, ela foi forçada a dizer aquelas coisas sobre o seu irmão. Após um bom tempo, Michael Jackson a perdoou, e ela foi, no julgamento de 2005, testemunhar a favor da inocência de seu irmão. Seis meses depois do casamento, ela pediu anulação do casamento em Roma, Itália. Em resposta, Gordon bateu a cabeça dela repetidamente contra o canto da mesa, na sala do hotel, dizendo que ele nunca deixaria ela ir. Latoya Jackson foi a primeira dos irmãos ao chegar no UCLA Medical Center, no dia 25 de junho de 2009, após seu irmão ser declarado morto por sofrer uma parada cardíaca. Em 13 de julho, Latoya deu uma entrevista que foi publicada ao New Off World, do Daily Miles, onde ela foi a público falar sobre a morte do seu irmão e sobre sua crença. Na crença que ela havia dizido que Michael Jackson havia sido assassinado. O juiz do condado e de Los Angeles determinou a morte de Jackson com um homicídio, uma semana depois. Então, Jacksons, conseguiram mudar a opinião de vocês sobre a Latoya? Se sim, deixe aqui no comentário o que você acha sobre essa diva. Eu não me lembro de casa da família até que eu era 29. Minha mãe, meus pais, eles não queriam me deixar. Eles disseram que não me deixaram até que você se casasse. Quando eu deixei de casa, eu saí com meu manager, que se tornou meu irmão. Mas o que eu sabia, ele não era um bom homem. Quando eu saí de casa, eu estava inocente, eu estava naífe. E foi tão fácil para mim ter sido tomada por mim. Eu estava me lembrado por ele. Eu realmente me senti como um robô. Eu estava sendo batido. Ele dictou minhas escolhas de carreiras. Eu me lembro de playboy, para escrever um livro. Ele me fez dizer as coisas que ele queria me dizer em entrevistas. Ele tinha muito forte conexão e conexão com a Mafia. Eu conhecia John Gotti, eu conhecia todas essas pessoas. Mas um dia, eu não conseguia mais tomar isso. E foi só, você vai fazer porno agora? Não, agora você pode me matar. E foi o dia. Eu finalmente consegui sair. Eu escaped. Me deixei se você puder. Mas ainda, eu nunca me senti muito livre. Até, claro, ele passou. Tchau, 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 tchau Tchau.